Fala urubuzada. Os antes ficam doidos com o crescimento do Flamengo nos últimos anos e depois da entrevista do Rodrigo Dunchey, ao Charla Podcast link na descrição, e começou a choradeira. Mas antes. Você conhece Peter Jordan do canal Ei Nerd? Se você sabe quem ele é, então você sabe que ele é dono de vários canais no YouTube e sites pela internet. Mas agora o Peter Jordan ajudou a criar o portal de ensino de marketing digital chamado Cyberclass, onde várias pessoas que são bem-sucedidas em ganhar dinheiro pelas redes sociais irão te mostrar o caminho de ganhar uma moeda. Então, não perca mais tempos e inscreva-se para mudar a sua vida. É isso aí alienígenas. Dunchey é o vice-presidente jurídico do Flamengo há cerca de sete anos, que sinceramente eu não conhecia, e essa semana deu uma entrevista ao Charla Podcast, link na descrição, onde disse algo que animou os rubro-negro e fez os antes morderem as costas. Então, existe uma vontade política de reconhecer que o Flamengo faz jus a ter. esse espaço, né? Então, o prefeito já reconheceu que vai ajudar, ajudar na parte... Muita coisa passa pela prefeitura, né? E o governo federal também manifestou esse interesse. A gente está falando com a Caixa Econômica Federal, que é, vamos dizer assim, a dona do terreno, a grosso modo, porque ela é, na verdade, a gestora de um fundo que é dona do terreno. É. Mas esse é um fundo próprio dela e tal, então, ela tem esse poder. Então, o Flamengo está negociando uma compra desse terreno, por um valor razoável, mas isso está encaminhando e o presidente Rodolfo Landim está tocando isso pessoalmente com a presidente da Caixa, que é a Daniela. Então, assim, eu sei que ele está falando, ele me falou esses dias que ele vai ter mais uma reunião com ela e tal, e o negócio está caminhando, né? É muito importante, mas o estádio demora 4, 5 anos para ser feito. É, não é uma coisa para agora. A gente está muito focado agora na licitação do Maracanã. São duas coisas que vão andar paralelas, assim, uma coisa no Escoelho. É, a gente pensa em seguinte, os jogos pequenos, a gente vai jogar no Maracanã, e os grandes a gente vai jogar no nosso estádio. Ah, é assim. Que a ideia, imagino que já se falou, né? Do Maracanã e do Maracanã e tal. De um estádio acima de 70 mil, né? É isso, assim, a capacidade? A torcida do Flamengo é muito grande, né? Muito grande. Se for para fazer isso, não dá para pensar pequeno. Mas ele disse, o Flamengo tem que ter um estádio grande. O presidente falou. O Flamengo tem que ter um estádio grande porque, agora mesmo você falou o negócio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos só está fazendo estádio para 120 mil pessoas, 100 mil pessoas. Não dá para ter um estádio pequeno, até porque aí você acaba tendo que elevar o preço do ingresso. Não dá para fazer uma área mais popular, né? Porque é importante ter também, né? Meu Deus do céu. 100 mil torcedores? Se esse projeto sair do papel e for bem sucedido, isso colocará o Flamengo em outro nível entre os clubes do mundo. Mas eu entendo essa raiva dos antes, é o sentimento de ver que a profecia do Calil virando realidade. Se arrumar o Flamengo, acabou o futebol brasileiro, também acho isso. Então, por dor de cotovelo fazem comentários como esses. Dinheiro para contratar um jogador, meia cunha igual a esse. E todos aqueles que vocês contrataram, por que vocês não fazem o estádio seu? Por que vocês não põem para o estádio? Ah, vocês têm que fazer isso aí. Por que será, né? Acho que alguma coisa, deve ser alguma coisa legal que está contra... Só que o vice-presidente Rodrigo Dunché explica que o Flamengo hoje é um time saudável. Veja. Não tem dinheiro público. Lógico que não tem dinheiro público. O que tem é o seguinte. O Flamengo tem essas receitas recorrentes que eu estava falando aqui. E com essas receitas recorrentes que a gente compete. Sim. Que a gente pode investir e pagar nossos jogadores e pagar as nossas despesas todas do clube. A gente não pode abrir mão dessas receitas e desviar ela para o estádio. Porque a gente vai perder competitividade. Mas a gente tem questões e outras receitas que não são recorrentes. Que são as que a gente quer deslocar. E tem as receitas vinculadas ao próprio estádio. Como name rights, cadeiras e não sei o que e tal. Despropriedade. E você tem essa questão do BRB. Tem outras que eu também não posso ficar falando aqui. Mas seus malvadões, os rivais têm que entender essa isso não é motivo torcer contra o Flamengo. Na verdade, isso fortalece o futebol nacional. Nunca entrou na minha cabeça como pais do futebol não tem a maior liga do mundo e onde os jogadores internacionais não quererem jogar nos times do Brasil. Praia Min é uma piada sem graça os técnicos europeus não conhecerem os finalistas da Copa Libertadores da América. Pela irrelevância do futebol sul-americano no cenário mundial. Não podemos pensar no futebol nacional de forma pequena. Pois não somos pequenos. Zico jogou no Flamengo. Pelé jogou no Santos. Temos o futebol pentacampeão. E por isso acho um absurdo o Crystal Palace ou qualquer time da liga inglesa ter mais relevância a qualquer clube brasileiro. Esse movimento, não só do Flamengo como do Palmeiras também, pode gerar frutos em outras áreas. Por até mesmo do futebol. Por causa do aumento da autoestima da população vendo exemplos reais de um Brasil que dá certo e vencendo. Então, insinuações como as do Neto não ajudam. Mas, vamos lá Mingão. E isso aqui é Flamengo. Eu quero saber a sua opinião na São Rubro Negra. Deixe nos comentários sua opinião sobre falas Rodrigo Dunchei. Ficou animado como eu? E para quem é Flamengo de verdade? Deixe seu like e sua opinião nos comentários e se gostou do vídeo inscreva-se.